Você gosta de tomar chá e pensa que morando na Itália, quando for no supermercado para fazer suas compras, irá comprar chá? Então assista ao vídeo de hoje que nós iremos analisar as frases italianas que estão presentes em uma embalagem de chá. Seja bem-vindo à Escola de Italiano para Brasileiros. Aqui você pode aprender a falar italiano grátis e online, estudando quando e onde você quiser. Esta e todas as outras aulas aqui do curso são grátis, mas você pode me oferecer um cafezinho enquanto nós fazemos uma aula de conversação online. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever e ativar as notificações para não perder os novos vídeos que serão publicados diariamente. Eu comprei um chá verde, que em italiano é té verde. Té é chá e verde é verde. Té verde. Esse chá também tem guaraná, canela. Prestem atenção que canela em italiano é escrito com dois N e dois L. Neste chá também foi adicionado a vitamina B6. Aqui está escrito com adjunta de vitamina B6. Com adjunta de vitamina B6. A preposição com, em italiano, a gente usa N ao lugar do M. E para acrescentar a vitamina B6, o verbo usado é adjunta. Adjunta. E a preposição de, em italiano, é com a letra I. De. Vitamina é igual em português. A junta vem do verbo adjungere, que é adicionar. Então, com adjunta é com adição. Com adição de vitamina B6. Com adjunta de vitamina B6. La vitamina B6 contribuísse à redução da estancheza e do afaticamento. Então, aqui nós podemos ver duas palavras importantes para aumentar o nosso vocabulário de italiano. A primeira dessas palavras é estanqueza. Estanqueza, que é cansaço. E a segunda dessas palavras é afaticamento. Afaticamento é fatiga. Nós também temos a presença do artigo feminino A, antes do substantivo vitamina, que também é feminino. Então, a vitamina fica la vitamina. Em português, a gente poderia dizer, a vitamina contribui na redução. Em italiano fica, la vitamina contribuisce alla reduzione. Então, contribui é contribuisce. Redução é reduzione. E a preposição que a gente vai usar aqui é alla. Contribuisce alla reduzione. Aí nós temos a redução. A redução do quê? A redução do cansaço e da fatiga. Então, reduzione della estanqueza. Della estanqueza, do cansaço e, como em português, Della fatigamento, ou seja, da fatiga. Na embalagem também tem esta frase escrita. Se consiglia o consumo de uma tazza ao dia, como parte de uma dieta varia e equilibrada e um estilo de vida sano. Se consiglia o consumo de uma tazza ao dia, como parte de uma dieta varia e equilibrada e um estilo de vida sano. Vamos começar a analisar esta frase pela palavra tazza. Tazza é taça, ou seja, a embalagem onde você vai beber o chá. Se você perdeu o vídeo onde eu apresentei o nome das coisas que servem para preparar a mesa aqui na Itália, nesta card aqui em cima que você está vendo do vídeo, tem um link que vai te levar para assistir diretamente este vídeo aqui no canal. Giorno, você deve imaginar ou saber que significa dia, ao giorno, por dia. Una taça, uma taça, uma taça ao giorno, uma taça por dia. Consumo é igual em português consumo, do verbo consumir. O artigo o masculino fica il em italiano, então o consumo a gente diz il consumo. Concilia vem de dar um conselho, então se concilia, se aconselha, se dá esse conselho, se recomenda, se diz que faz bem fazer assim, se diz que faz bem fazer assim, se aconselha o consumo de uma taça por dia. Dieta é dieta, dieta varia, dieta varia, dieta variada. Una dieta, uma dieta, uma dieta varia, uma dieta variada. Parte é parte, como parte, igualsíssimo em português, como parte, Essa dieta, além de variada, também é equilibrada. Então, uma dieta varia e equilibrada. Como parte de uma dieta variada e equilibrada. Aqui, quando a gente usa o e, a gente coloca ed, porque a próxima palavra começa com o e. Para não ficar ee, fica e-de-e. Vita é vida. Stile é estilo. Stile de vida. Estilo de vida. Stile de vida sano. Estilo de vida saudável. O adjetivo saudável aqui está combinando com estilo, não com vida. Porque vida saudável é vita sana. Já estilo saudável é stile sano. No masculino. Vida é no singular. Stile é no masculino. Então, sana é saudável no feminino. E sano é saudável no masculino. Um estilo de vida sano. Um estilo de vida saudável. Como parte de uma dieta varia e equilibrada. E um estilo de vida saudável. E um estilo de vida saudável. E um estilo de vida saudável. Mas eu preciso saber se você gosta de assistir esses vídeos. Porque eu dedico tempo para fazer esses vídeos. E se você não gosta, eu vou preparar vídeos diferentes como os vídeos que você gosta de assistir. Então, se você gosta deste vídeo, deixa o like aqui embaixo para eu saber e continuar fazendo esse tipo de vídeo. Se não, eu vou mudar o tipo de vídeo. Embaixo deste vídeo, você também encontra uma parte dedicada a comentários. Eu gostaria de saber que produtos de supermercado você gostaria de ver aqui nos vídeos. E que tipo de vídeos você gosta mais. Aqui nesta embalagem de chá, onde tem o endereço da indústria que fabricou o chá. Nós temos a palavra via, que significa rua. E também nós temos a expressão servizio consumatore, que é o serviço de atendimento ao cliente que está consumindo o chá. Nós também temos o horário que eles atendem. De lunedì a venerdì, dalle nove alle diciotto. Se você perdeu o vídeo, onde eu apresento todos os dias da semana, como a gente diz em italiano, aqui nesta card aqui em cima, você acha o link que te leva diretamente a assistir o vídeo dos dias da semana em italiano. Também tem o número verde, que é o número para discar gratuitamente, que na Itália é 800 e no Brasil é 0800. Essas são duas expressões importantes que você deve reconhecer nos produtos quando você comprar no supermercado. Servizio consumatore, se você precisar entrar em contato com a empresa que fabricou o produto. E também o número verde, que é o número de discagem gratuito. Tem uma frase escrita bem grande aqui na embalagem, que é Gode-te una deliciosa taça de té verde, com exótico guaraná, profumata canela e la junta de vitamina B6. Aproveite. Uma deliciosa taça de chá verde, com exótico guaraná, perfumada canela. Gode-te é aproveite, vem do verbo godere, que é aproveitar. Tazza é taça. Deliciosa é deliciosa. Então a gente está vendo que normalmente o nosso C, C cedilha, quando tem som DS, em italiano pode ser que seja mudado para a letra Z. Uma deliciosa taça. Uma deliciosa taça. Una é uma. A tazza é de té verde. Então, taça de chá verde. Gode-te uma deliciosa taça de té verde. Aproveite uma deliciosa taça de chá verde, com exótico guaraná. Presta atenção como a gente escreve exótico em italiano. E profumata é perfumada. Gode-te uma deliciosa taça de té verde, com exótico guaraná, profumata canela. La junta é adição. La junta de vitamina. Adição de vitamina. E la junta de vitamina B6. E adição de vitamina B6. Estou deixando na card aqui em cima o link para o vídeo das cores em italiano. Se você perdeu este vídeo ou não lembra o nome de todas as cores em italiano, confere lá. Rende verde. Uno dele aleate pela tua recarga cotidiana. Transforme verde. Em um dos seus aliados para a sua recarga cotidiana. Neste caso, rende significa transforme. Verde, porque o chá é verde. Uno é um, dele, dos, aleate, aliados. Rende verde. Uno dele aleate. Transforme verde em um dos aliados. Presta atenção que a gente não tem o em, um. Tem só o um em italiano nesta frase aqui. Muitas vezes, no italiano, a gente tem outro modo de dizer as coisas. A gente usa outras preposições, não aquelas que a gente utiliza no português. Fazendo a tradução, aqui nesta frase, por exemplo, a gente percebe que Já no português a gente não vai dizer para a tua recarga cotidiana, a gente vai dizer Na tua recarga cotidiana. Em italiano, a frase inteira fica Rende verde. Uno dele aleate pela tua recarga cotidiana. Em português, a gente vai dizer Transforme verde em um dos seus aliados na sua recarga cotidiana. Na embalagem também tem uma frase escrita muito grande que é É tempo de vitalitar. É tempo de vitalitar. Vitalitar é vitalidade. Então, é tempo de vitalidade. Tempo é como em português tempo. De é o nosso de. É que em português a gente usa o acento agudo. E em italiano a gente usa o acento inclinadinho para o outro lado. Presta atenção aqui. É tempo de vitalitar. Presta atenção na dica que eu vou dar agora. Bustina. 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 É o sachê do chá. Então. Una bustina lasciata in infusione. In 200 ml de acqua bolente. No latte no zúquero. Una bustina. Un sachê. Laxata. Deixada. In. In. Infusione. Infusão. In. Outra vez. Em. 200. É 200 ml. Como em português. ml de mililitro. De. De. Acqua. É água. Bolente. É fervendo. No latte. Sem leite. No zúquero. Sem açúcar. Aqui nós podemos recordar que aqua é água. Neste caso, aqua bolente é água fervendo. Latte é leite. O zúquero é açúcar. Lasciare in infusione per tre minuti e mescolare. Lasciare é deixar in infusione e infusão. Lasciare in infusione. Deixare in infusione. Per. Por. Tre. Três. Minuti. Minutos. Lasciare in infusione per tre minuti. Deixare in infusione por tre minuti. E mescolare. Mescolare é misturar. É mexer. Lasciare in infusione per tre minuti e mescolare. Deixar em infusão por três minutos e mexer. Herbe são ervas. Plantas. Plantas medicinais. Plantas aromáticas. Michela de herbe. Mistura de plantas. Mistura de ervas. Você está gostando de aprender italiano aqui na Escola de Italiano para Brasileiros? E gostaria de receber ainda mais vídeo-aulas? Visita o Magazine Cristiane FB. Faça suas compras online. Você receberá no conforto da sua casa. E as comissões recebidas serão convertidas em internet aqui na Itália. Para carregar mais vídeos aqui no canal. Deixo aquele super abraço. Desejo bons estudos. E até o próximo vídeo.